Deus, diante da Tua presença nos encontramos aqui nesta manhã e eu venho pedir a Tua bênção em favor de famílias, de pessoas, de vidas que estão ouvindo o Evangelho pessoas aqui do bairro Portelinha, ó Deus, que estão em busca de um milagre, que estão em busca de uma cura essa pessoa que está com dor nas pernas, essa pessoa que está sentindo a dormência pelo corpo uma paralisia que o Senhor possa repreender pelo poder que é no Teu nome essa pessoa que vem sentindo um constante dor no peito, aquela sensação de infarto meu Deus, repreende pelo poder que é no Teu nome ó Espírito Santo, eu oro em favor do povo de Portelinha e peço a Tua bênção, o Teu milagre sobre estas vidas, meu Pai essa pessoa que está com inchaço, que está com infecção urinária, que está com hemorragia que está com nódulo, com caroço, com raiz cancerígena meu Deus, que Tu possas arrancar pelo poder que é no Teu nome ó Espírito Santo, eu oro em favor dessa pessoa que está sentindo dor nos ossos, artrite, artrose, a trombose meu Deus, vai arrancando, vai tirando o hematismo, vai tirando o lupus vai jogando por terra todas as doenças e todas as enfermidades meu Deus, eu repreendo pelo poder que é no Teu nome, toda dor de cabeça crônica, toda enxaqueca meu Deus, eu repreendo pelo poder que é no Teu nome, toda doença, meu Pai, nos órgãos internos gordura no fígado, essa pessoa que sofre, meu Deus, com asma essa pessoa que não está conseguindo dormir direito essa pessoa que está ouvindo vozes, vendo vulto essa pessoa que se encontra escrava de um vício, de um cigarro, de uma droga, de uma cachaça meu Deus, liberta pelo poder que é no Teu nome ó Espírito Santo, nessa manhã nós oramos em favor desse bairro oramos em favor de cada habitante cada criança, cada senhor e cada senhora cada jovem, abençoa a Deus esse bairro para a glória do Teu nome e você que crê, diga eu creio Jesus no meu milagre beba água com fé em nome de Jesus Cristo e que Deus te abençoe que Deus te guarde se em minha irmã, toma essa água com fé e creia no seu milagre em nome de Jesus